Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse vídeo. Por que a lei da atração não está funcionando comigo? Essa é uma dúvida muito comum que eu vejo tanto aqui nos comentários do canal como outros canais que eu sigo, em alguns grupos também do Facebook. Apesar de, literalmente, centenas de milhares de pessoas no Brasil conhecerem sobre a lei da atração, o poder da mente, enfim, qualquer coisa relacionada a esse tema, é fato que uma grande minoria das pessoas realmente conseguem resultados efetivos com isso. Então, nesse vídeo, o objetivo dele é mostrar exatamente o porquê que, mesmo você conhecendo e, talvez, até aplicando, fazendo visualização, afirmações positivas ou qualquer outro método que você use, por que não está funcionando para você? E, obviamente, como resolver isso, é claro. Então, a primeira coisa para a gente já começar a entender isso é tirar a ideia de que a lei da atração não está funcionando. A primeira coisa que você precisa fazer é isso, é tirar essa ideia. Por quê? Não existe essa possibilidade dela não funcionar. Lembra? A lei da atração é uma lei universal. E uma lei, ela sempre acontece. Por exemplo, a lei da gravidade. Eu pego uma caneta aqui, se eu solto, ela cai aqui. Não tem a menor possibilidade disso não acontecer. Do mesmo jeito, por exemplo, a lei da causa e efeito, que tudo que você faz tem um resultado no futuro, vamos dizer. Isso é uma lei. Isso sempre vai acontecer. Então, a lei da atração, sim, está funcionando para você nesse exato momento. Pode não estar funcionando do jeito que você gostaria. Então, a primeira coisa a entender é isso. Ela, sim, está funcionando. Mas, provavelmente, tem algo que você está fazendo ou que não está fazendo com que faça com que ela não funcione da forma com que você queira. Ok? Beleza. Para a gente entender por que ela não está funcionando dessa maneira que você quer, é preciso entender qual que é o jeito certo, qual que é a maneira correta. Existem, basicamente, três passos. Isso é muito importante. É extremamente importante você pegar, entender aqui essa parte, porque é a base de tudo, tá? Quando o assunto é muito amplo, né? Quando você fala em lei da atração, mas, basicamente, são três passos que você precisa seguir. O primeiro passo é você pedir, né? Pedir. Só que esse pedir é diferente do que a gente está acostumado, ou que a gente foi acostumado a fazer quando criança, né? Que é um pedir algo que a gente não tem. Na lei da atração, pedir é sentir que já tem algo. Quando você sente que tem algo, você está pedindo esse algo, né? Lembra? Lá, Jesus, quando falou, né? Do monte, né? Se você tiver a fé de que aquilo já aconteceu, aquilo acontece. Então, o pedir, quando se fala aqui na lei da atração, é nesse sentido, tá? E você ter, se você sente que você é pobre, você vai continuar sendo pobre. Você está pedindo pobreza. Se você sente que você é próspero, você está pedindo prosperidade. Se você sente que é doente, você está pedindo mais doença. Se você sente que é saudável, você está pedindo mais saúde. E assim, infinitamente, né? Deu pra entender qual que é o conceito. Então, esse, já dá pra identificar aqui de cara, qual que pode ser o porquê de não estar funcionando pra você. Pode ser que você ainda esteja querendo atrair algo, né? Ou seja, eu sinto que não tenho dinheiro, mas quero atrair o dinheiro. Ou, eu sinto que não tenho um marido, mas quero atrair o marido. Isso jamais vai funcionar desse jeito, porque não é assim que funciona. Você precisa sentir que já tem aquilo que você quer ter, né? Vamos dizer assim. Então, esse pode ser o primeiro motivo. Não sentir que aquilo que você quer já é real, tá? Beleza, voltando lá nos passos. Esse é o primeiro passo. Você pede, ou seja, você sente. O segundo passo, você recebe. E isso acontece absolutamente todas as vezes. Você sempre, sempre que você emite um sentimento, você recebe algo relacionado àquele sentimento, novamente, do universo, ou de Deus, enfim. Depende de como você quiser chamar. Isso sempre acontece. Ou seja, sempre que você sentir algo, aquele algo vai retornar para você. Se você sentir, todos os exemplos, sentir pobreza, volta à pobreza, sentir riqueza, volta à riqueza, assim por diante. Então, esse segundo passo não está no seu controle, ok? E o terceiro passo, esse é o X da questão. É onde existe muitas vezes a maior dificuldade, talvez a dificuldade até em saber que deveria funcionar assim, né? Esse terceiro passo é você permitir que aquilo que você recebeu chegue até você. Permitir que aquilo que você recebeu chegue até você. É como se o que você recebeu, é como se fosse uma ligação do celular. Vamos supor assim. Vamos supor que você sentiu algo, o universo foi e ligou para você. Ele te ligou, você está recebendo uma ligação. Só que você precisa atender aquela ligação. Você precisa apertar o botão verdinho lá, vou atender. Para você atender, ou para você receber, o que é preciso? É preciso que você se alinhe vibracionalmente com aquilo. O que eu quero dizer com isso? É possível que você saiba, ou não, que cada um de nós emite uma energia. A gente está literalmente falando, embora não seja visível aos olhos nus, mas todos nós temos como se fosse uma bola ao redor de nós, baseado na frequência que a gente emite. Se nós emitimos sentimentos, e essa energia é baseada nos nossos sentimentos. E se a gente emite sentimentos ruins, nós vamos ter uma determinada frequência. Se nós tivermos sentimentos bons, nós vamos estar em outra frequência. Para ficar mais fácil de entender, eu vou colocar aqui na tela agora uma tabela que vai facilitar muito isso. Então, olha só essa tabela. Essas aí são as frequências baseadas no nosso sentimento. Então, eu vou começar lá de baixo. Se você emite um sentimento de culpa ou de vergonha, você está em uma frequência de 20 a 30 Hz. Se você emite uma frequência de amor, alegria, paz, você está em uma frequência acima de 500 Hz. Então, o que isso quer dizer na prática? Vamos dizer lá. Você sentiu que... Vamos supor, né? Você sentiu que é saudável. Por mais que pareça que você não seja, você sentiu que é. Só que aí o universo respondeu com a energia da saúde, vamos dizer assim. Só que quando essa energia vai chegar até você, ou seja, a saúde vai chegar até você, entre aspas, que não é necessariamente chegar, mas é só para a gente, para ficar mais fácil o entendimento, você está ali com um sentimento ruim. Então, você está no sentimento de vergonha, de culpa ou de mágoa, de um sentimento de guardando o rancor de alguém. Então, você vai estar em uma frequência baixa. Então, o que vai acontecer? Aquilo que você pediu de bom é como se você vai bater e voltar. Não entra, tá? Porque não tem alinhamento. As duas coisas não estão alinhadas vibracionalmente. Por outro lado, se você sentir algo ruim, se você continua sentindo, se você tem sentimento negativo todo dia, todo dia, só coisa ruim vai acontecer. Por quê? Você vai estar aberto a isso. Você vai estar literalmente aberto. Tudo aquilo que vier vai vir e vai encontrar uma energia equivalente, vai entrar e aquilo vai acontecer na sua vida. Então, para que aquilo que você deseja realmente aconteça, é preciso que você esteja com sentimentos de amor, alegria, paz, para que tudo que é bom no universo, ele se alinhe com esse tipo de frequência. Então, muitas pessoas que nem sabem o que é a lei da atração, tem gente que a vida deles é uma maravilha, porque ele está num sentimento de alegria o tempo inteiro. Então, ele vai e pensa numa coisa boa, do nada aquela coisa boa realmente acontece, porque ele está aberto àquilo, ele está alegre. Então, mesmo sem saber de nada que isso exista, talvez, ele consegue coisas maravilhosas na vida. Então, para resumir, a primeira coisa, você precisa sentir que aquilo que você quer é real, e segunda coisa, você precisa permitir que aquilo que você recebeu chegue até você se alinhando vibracionalmente. Mas aí, é claro, vem a pergunta, tá Fabrício, mas como conseguir sentir que algo que eu não vejo é real, e como conseguir ter esse tipo de sentimento, né, de amor, alegria, paz? Para facilitar aí você conseguir isso, eu estou disponibilizando agora gratuitamente um guia, que eu criei esse guia, antes era vendido por R$97, mas eu resolvi dar ele realmente de presente, por quê? Para que o máximo de pessoa pudesse realmente ter esse guia passo a passo. O nome desse guia é Manifeste Seus Desejos, é um passo a passo, passo a passo simples para você seguir, e aí vai falar, entre outras coisas, sobre como você ter esses sentimentos positivos, mesmo quando as coisas não estão bem, e também como você tem o sentimento do seu desejo realizado. Eu vou deixar o link para você fazer o download, aqui no primeiro, o primeiro link aqui da descrição, vai ser o link para você fazer o download gratuitamente, tenho certeza que ele vai ajudar muito você nesse sentido, ok? Deixa um comentário aqui embaixo, falando o que você achou, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Se você gostou, dá aqui também um like, aqui do lado, e também se inscreva no canal, para você ser sempre atualizado, os novos vídeos que eu postar aqui. Beleza? É isso então, grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.